No norte da Argentina, existe um local conhecido como o Inferno Verde. Dez brasileiros tentarão sobreviver nesse bioma, diferente de tudo que conhecem. Eles estão me comendo vivo aqui. É uma questão humana mesmo. Eu estou com muito frio. Olha o tamanho desse cara. Jacaré! Deus perdoa sempre. O homem perdoa às vezes. Eu quero que você fale sobre isso. Não, você quer que eu faça? Eu quero fazer. A natureza não perdoa, cara. Ela vai cobrar cada milímetro do seu erro. Tá linda? 21 dias. É bem difícil ficar aqui à noite. Totalmente nu. Ai, ai! 121 picadas. Sem água. E sem alimento. Pra mim é nenhum, pô. Em um local onde ou você caça. Cranha! Ou você é caçado. Mordeu e arrancou um pedaço. Eu quero sair viva desse desafio e esse desafio, ele é muito real. Esse é o maior desafio de sobrevivência do planeta. Esse é... Largados e Pelados Brasil. Doce! Tópico! Papa! Tópico!